E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos Está aqui do meu lado, eu gaguejei demais Cara, você é muito foda, velho É, e eu estou muito empolgado Está aqui comigo, Jessé, menino prendado Menino bonito, menino charmoso Isso eu já não sei, por favor, tá vendo? Você foi se exaltar, fui mentir ao meu respeito Ah, beleza, Jessé, essa fase foi mandada por nosso amigo PlayTechEd Caraca, quem que é? PlayTechEd Cara, que bom TechEd dos Mares é o nome dessa fase TechEd dos... o que? TechEd dos Mares Mares? É o nome do TechEd Que que é TechEd? TechEd Você não sabe também, né? Ele que está enrolando aí Ah, beleza Beleza, não deixa de ser uma fase foda, cara Uma fase foda Ah, é Você caiu de novo Eu caiu, morri Morri, faleceu Olha, dá um abraço pro nosso amigo Xuxa 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 Bandido Xuxa Bandido É E o Erlon não veio hoje, cara O Erlon não veio Essa semana o Erlon não tá... tá foda, velho Essa semana o Erlon... Olha, o Erlon só tá dando rata Beleza É... Será que é porque ele tá vendo o negócio do canal dele? Porque você não sabe, o Erlon tá querendo fazer um canal aí É, o Erlon tá querendo fazer um canal pra bater de frente com o nosso É... Seu nosso... Você tá vendo como é que é os amigos, como é que é o... É... Né? Tipo, ele se conquista tudo, ele vai lá e pega Mas... nós... dá uma fama pra ele É, ele vai lá e... Que fama, gente É Nossa Nossa, fala... Ai, que moleque famoso É Ui! Ui, olha lá Que bom, véi, que bom Tô feliz por isso O quê? Você conseguiu... Eu consegui... Passar ali Cara, essa fase é complicadinha, velho Ui! Tudo bom? Tudo bom Tudo bom Cuidado, hein, esse é Já chegou bastante longe agora Pra morrer, né? Papur Peraí, deixa eu ver mais onde a gente tá Você já viu Ui, velho Nossa, cara Muita cagada Que bom, velho Que bom, velho Que bom Você queria o quê? Uma vida? Não Eu só queria... Nossa, cara Mas tá bom Tá bom Olha só os isqueiros Ah, cara Calma, velho Calma, velho A gente ia... Ah, passou Que bom, velho Passi Que emoção Muito divertido Playtech 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 mandou essa fase Um abraço pra ele Né, Jacek? É isso aí Cara, logo, logo A gente vai estar fazendo fase Com o Facecam Que a gente Encomendou uma câmera Da... Da China Da TechPix Da TechPix Que vai mostrar Nem nós direito É Beleza E GCS Gostaria de falar Alguma coisa pra gente Peraí Ah, mas beleza Beleza Vamos falar Vamos falar Então fale Vai O que dá o cruzamento De um pão Queijo E um macaco Pão Queijo E um macaco Nossa, cara Que difícil, hein É, velho Cara, não sei, não Como é que é isso Um X Anzé Que ruim, cara O internet só dá Pobre, meu Xuxa Bandido Xuxa Bandido Beleza É... Fala sobre a live Vamos falar mais uma, cara Com o vídeo Pode ser Beleza Por que que a Coca-Cola E a Fanta Se dão tão bem Não sei Porque a Fanta Quebra E a Coca-Cola E essa foi ruim Essa foi ruim Beleza, galera Fala a respeito Das lives Que vai acontecer Dessa semana Vai acontecer No sábado E vai acontecer No novo canal Que é do Back and Hall Essa você deixa pra depois Você já tá dando risada Mas vou contar O que tem depois Essa vai ser no sábado Então beleza Vou contar Vou contar Essa é a última Essa é pra acabar Eu juro que eu vou acabar Então fala Por que não pode guardar o Kibe No Freezer? Não sei Porque lá ela esfria Depois dessa Depois dessa Galera, valeu Falou Hashtag XuxaBandito De novo? De novo É gostoso de falar isso Então beleza Galera, valeu Falou E tchau, tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto